Aquaman 2 e Shazam 2 podem ser adiados. O novo filme de Tartarugas Ninja ganha nome e data de lançamento. A Tencent quer ser a maior acionista da Ubisoft e a HBO Max e Discovery Plus podem se tornar um só. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Daily Fix. E já pode comemorar porque as Tartarugas Ninja já tem data pra voltar, pelo menos num novo filme CG, que inclusive já ganhou nome e até data de lançamento. Ainda sem tradução oficial no Brasil, o título se chama Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mania. E a nova produção chegará aos cinemas no dia 4 de agosto de 2023. O filme é produzido e dirigido por Seth Rogen e originalmente o longa seria uma continuação direta do segundo filme das Tartarugas Ninja do diretor Michael Bay. Entretanto, em meados de 2018, Rogen e a sua produtora decidiram abordar uma nova produção de uma maneira diferente e original. Por conta da decisão, a equipe optou por produzir uma animação CG. Além disso, o tom da história sofreu grandes modificações para ser algo que abrangesse vários públicos. E pela logo Mutant Mahan apresentada, é provável que o longa foque em um público mais juvenil. Parece que essa está sendo uma semana longa para a galera da Warner Bros. e Desculpa. Depois do cancelamento brusco de Batgirl, as novidades não param por aí. Dessa vez, o rumor é que a empresa planeja juntar os serviços de streaming HBO Max e Discovery Plus em um só. Vale lembrar que HBO Max venha dando sinais prévios de que algo estava acontecendo por trás das cortinas, já que nessa semana, os filmes com o selo Max Originals foram retirados do catálogo. De acordo com o Insider Nibelian, os serviços se tornarão um só a partir de 2023. E o serviço, ainda sem nome, contará com vários níveis de anúncios, além de combinar o melhor dos dois mundos, como diz o suposto print. E continuando o assunto da fusão entre Warner Bros. e Desculpa, porque isso ainda vai dar muito pano para a manga, muitas mudanças serão feitas, inclusive estão rolando rumores sobre adiamentos de futuras produções cinematográficas, incluindo Aquaman 2 e Shazam 2. Para Aquaman e o Reino Perdido, uma fonte afirma que a mudança acontecerá devido ao retorno de Ben Afflecki como Batman. No caso, ele substituiria o Batman de Michael Keaton, que apareceria nesse filme. Já para Shazam Fúria dos Deuses, ainda não está claro qual seria o real motivo da mudança. Mas calma que nem tudo são notícias ruins. O CEO das empresas, David Zaslav, anunciou que haverá um plano codificado para o futuro dos filmes da DC. Segundo Zaslav, a empresa resetou e seguirá um plano de 10 anos focado só na DC, que será semelhante ao que a Disney e Kevin Feige fizeram à Marvel. Zaslav diz que a esperança é construir um negócio de crescimento sustentável, de longo prazo, muito mais forte, a partir da DC e que a empresa vai se concentrar na qualidade ao invés de quantidade. A chinesa gigante dos jogos Tencent Holdings diz que quer comprar mais da Ubisoft e se tornar a maior acionista individual da empresa. A Tencent executiu 5% da Ubisoft em 2018 e agora quer expandir o alcance e, de acordo com o relatório, entrou em contato com a família do CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, para expressar o interesse em aumentar a participação na empresa. Até o momento, ainda não se sabe o quanto da Ubisoft a Tencent deseja comprar. De qualquer forma, relatórios recentes de que a Ubisoft estava sendo alvo de aquisições pode significar que a empresa chinesa pretende dar um grande passo. O quão grande ainda não se sabe, mas a dona Ubi está avaliada atualmente em 5,3 bilhões de dólares. A aquisição de desenvolvedoras tem sido uma grande estratégia de expansão nos últimos anos, com nomes como Playstation e Xbox adicionando desenvolvedores aos portfólios. E a boa do final de semana é todo mundo arrumar malas e partir de férias comigo. Galera, vambora acompanhando aqui o convite, estou abrindo para todos vocês. Estou brincando, gente. A boa do final de semana é acompanhar a cobertura do Campeonato Evo, que é o maior campeonato de lutas do mundo, que a gente vai cumprir aqui no Gênio Brasil. Nós do Gênio Brasil, em parceria com o pessoal do MGG Brasil, vamos transmitir as partidas dos campeonatos, incluindo Mortal Kombat 11 e Street Fighter 5. As transmissões serão sábado e domingo, começando sábado, 1 da tarde, com Mortal Kombat, e já no domingo tem Street Fighter, começando às 8 da noite. Então fica de olho, porque as nossas transmissões voarão no nosso Facebook, Twitch e YouTube do Gênio Brasil. E agora sim, finalmente cestamos e finalmente férias, galera. Um beijo para vocês. Eu volto no dia 23 de agosto. Se é que eu volto, né? Se é que eu volto, eu não sei. Porque às vezes eu fico também pelo lugar e não volto. Não esquece seu like muito gostosinho. Ótimo final de semana para todos vocês. E até. Tchau, tchau. Galera, aturem os meninos, tratem eles com muito carinho, tá bom? Beijo. Finalmente, né?